Agora, por falar em situação revoltante, eu quero chamar a atenção de você mulher que acompanha o TVC agora. Que em algum momento, às vezes passando na rua, se sentiu assediada por uma cantada mal educada, ou no ônibus, ou num órgão público de movimentar com outras pessoas. A gente sabe quantas mulheres sofrem por causa de alguns poucos, podem dizer poucos, por alguns canalhas. Homens que acham que têm o direito de falar, de agir, em detrimento à moral de uma mulher. De falar alguma coisa, de mexer com essa mulher. Eu, até hoje, não entendo, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu não entendo o que se passa na cabeça de um homem que, por exemplo, passa na mulher, passa na rua, vê uma mulher que ele acha bonita, a subia, grita, buzina. O que o cara pensa? Que quando ele fizer isso, a mulher vai simplesmente se apaixonar por ele. Não faz sentido. Não, mas é verdade, não faz sentido. O cara passa na rua com o carro, bração pra fora, aqui ó. Entendeu? Não, vem, 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 cadê? Pega ali pra mim, Mário, por favor. Pega aquela cadeira ali, por favor. A mais altinha ali. Traz aqui, por favor. Mário, vamos fazer uma simulação aqui agora, tá? Ó, você fica ali, ó. Você tá na calçada agora. Eu sou esse cara, eu sou igual esses homens bobão aí. Tô passando, você tá... Isso. Aí eu tô passando, fica paradinha. Tô passando com o meu carro aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui nós estamos fazendo uma encenação do... Do babaca que acha que pode mexer com a mulher na rua. Aí o homem tá aqui, ó, prestando atenção, né? Aí, de repente, o que ele faz? Ele vira aqui, ó. Vou me dar bem agora, porque eu sou bom. Porque eu tô dentro de um carro. Aí eu... O que eu vou fazer? Pã, pã! O que você sente quando um homem faz isso com você na rua, Mário? Idiota. Nada. Tipo, primeiro, na verdade, a gente ainda olha pensando que é alguém que a gente conhece. Alguém conhecido, talvez. Né? Porque aqui é comum, né? As pessoas se conhecem e tal. Mas aí depois... Você vê que é só um babaca vizinhando pra você. Você simplesmente vai, tipo... Nada a ver. Vocês entenderam, homens, que fazem isso? Tá aqui a explicação mais clara, mais clara que isso é impossível. Quando você passa na rua que você vê uma mulher bonita, no máximo que você pode fazer é olhar. No máximo, né? Só. 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 E segue a vida. Agora, assoviar, mexer, buzinar, dar aquela cantadinha maldosa. E aí, Mário? Nada a ver, gente. Não faz sentido, né? Não, nenhum. Então, pensa comigo. Você é homem. Quando você faz isso, você tá só mostrando quanto você é bobão, quanto você é imaturo, quanto você é babaca. É isso. Obrigado, Mário. Agora, vem pra cá. Olha essa situação que aconteceu na cidade de Palmas, no Paraná. A menina tá andando de bicicleta. Vocês entenderam o que aconteceu ali? Eu vou passar de novo a imagem. A menina, com um short de academia, com uma roupa pra malhar, uma roupa leve, curta. Vocês entenderam o que aconteceu? O motorista e o passageiro simplesmente combinaram, virou a menina andando de bicicleta e, talvez, em algum momento, na cabecinha oca, na cabecinha pequena desses dois idiotas aqui, que estão dentro do carro, eles acharam que podia, por exemplo, ir pra cima da menina, colocar a mão pra fora, apalpá-la, assediá-la e vida que segue, como se nada tivesse acontecido. Só que, além do absurdo, do assédio sexual nesse momento que aconteceu, eles derrubaram a menina, poderiam ter matado essa menina por uma babaquice, por uma imbecilidade, por algo escroto, desculpa usar essa palavra, por algo inaceitável. Olha a situação em que uma pessoa, um anencefalo, não tem cérebro, não tem discernimento, uma pessoa que faz isso. Isso aconteceu na cidade de Palmas, interior do Paraná, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. A menina estava numa rodovia, numa rua, andando de bike, e dois imbecis, pelo menos eu falo dois, porque tinha um passageiro e um motorista, acharam que podiam tirar uma casquinha, talvez, na cabeça pequena deles, talvez pensaram isso. Mas, além de cometer esse crime absurdo, bárbaro, imbecil, de passar a mão na menina, ainda a derrubaram da bicicleta. Poderia ter causado uma tragédia. Dois imbecis, babacas, criminosos, e que a polícia já está no encalço para tentar localizar, identificar e punir esses dois imbecis. Uma imagem revoltante que eu quis compartilhar com vocês para deixar essa mensagem, que mulher, aliás, qualquer ser humano, precisa simplesmente de respeito. Tá bom? Ô, meu diretor, eu vou para o intervalo, tá bom? E a gente volta já já, pode ser? E a gente volta já, pode ser?